Vimos que em Romanos, Deus revela a sua justiça através do Evangelho. Os capítulos 1 a 5 mostram como nós não podemos enfrentar a justiça de Deus por causa dos nossos pecados. Mas o justo Deus arquitectou a nossa absolvição, por graça, a expiação. Nossos pecados são cobertos. Os capítulos 5 e 6 tratam da nossa natureza pecaminosa. Para isso, a justiça de Deus também tem a solução, a identificação, ou morrer para si e viver com Cristo. Os capítulos 7 e 8 vão ainda mais a fundo. Respondem a pergunta sobre a nossa fraqueza, o fato de que o pecado ainda está em nossos corpos. A solução justa de Deus é a condenação. Porém, o preço já foi pago. A carne foi condenada em Cristo na cruz. E pela fé podemos viver através do Espírito. Nos capítulos 9 a 11, vimos que Deus é justo ao deixar Israel de lado, embora a sua intenção seja salvá-los no final para a glória de sua justiça. Então, conhecendo tudo isso, como que devemos viver aqui no mundo? É isso que veremos nesse vídeo. Preste atenção. Então, Deus nos mostrou que Ele é justo e que nós também fomos justificados. Agora, Ele quer que vivamos em coerência. Basicamente, somos instruídos a reconhecer e, então, viver o que já somos. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para realmente entender essa parte prática, temos que examinar direitinho esse primeiro versículo do capítulo 12. Rogo-vos, irmãos. Mas, rogar o quê? Há um por causa disso tudo implicado aqui. Tudo isso sendo tudo o que o apóstolo escreveu até então. As partes de doutrina e a parte histórica. A prática está sempre ligada com a doutrina. Você não pode viver um ideal que você não conhece. Pelas misericórdias de Deus, nos remete à graça de Deus que nós vimos nos capítulos 3 e 4. Apresentar os nossos corpos é uma expressão interessante e implica que nossos corpos são nossos instrumentos ou nossas ferramentas. E, novamente, nos confirma que o nosso verdadeiro eu é diferente e separado do nosso corpo físico e do pecado dentro desse corpo. Vimos isso no capítulo 7. Como o sacrifício vivo? Mas, peraí. Um sacrifício é morto. Nós estamos mortos, mas vivos? Mortos para a carne, mas vivos através do Espírito. Romanos 8. Os capítulos 12 e 16 abordam o santo e agradável. Deus quer que a sua justiça brilhe através de nossos corpos sob a orientação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a justiça é praticada e se torna evidente quando vivemos para Deus e, em separação do mundo, o inimigo de Deus. Segundo, se tornaremos humildes e teremos pensamentos adequados sobre nós mesmos. Além disso, nosso alvo será viver para e usar nossos dons para outros, em especial para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Mostraremos amor a outros, aos nossos irmãos e irmãs, porque isso é exatamente o que Deus fez por nós. Perdoaremos a quem nos fez mal e os nossos inimigos, porque isso é correto, dado que nós mesmos já fomos perdoados de todas as nossas injustiças. Além disso, é a vontade de Deus que nós respeitemos as autoridades terrenas, quer concordemos com elas ou não, quer sejam boas ou não. A justiça de Deus brilha quando amamos o nosso próximo e não nos fazemos de pedra de tropeço ao nosso próximo. Resumindo, Deus revelou sua justiça no Evangelho baseado no precioso sangue de Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos e viver uma vida justa sob o olhar atento de um Deus maravilhoso. Se você entende isso, então agora é a sua responsabilidade crer. E terminamos Romanos. Espero que tenha sido um estudo muito bom e proveitoso para vocês. Espero que tenha realmente clarificado muitas questões e ajudado a entender melhor o Romanos. também os evangelhos e continuamos pedindo pelas orações, pela ajuda de vocês para continuarmos com esse projeto, que ainda tem muita coisa que queremos fazer. Mas, por enquanto, acesse o nosso site e se inscreva. Até a próxima!